Se você quiser reatar Prometo que vai ser melhor do que antes Você e eu Eu juro que tudo mudou Confesso que já vacilei o bastante Não me valeu Não mereço Tanta indiferença no teu jeito Já paguei, paguei o preço Eu não sou perfeito, mas eu já te perdoei Te prometo Nunca mais fazer você chorar Eu não mereço Tanta indiferença no teu jeito Já paguei, paguei o preço Eu não sou perfeito, mas eu já te perdoei Te prometo Nunca mais fazer você chorar Mas é que quando bate a saudade De você Não posso só ficar na vontade De te ver Mas é que quando bate a saudade De você Não posso só ficar na vontade De te ver Se você quiser reatar Se você quiser reatar Prometo que vai ser melhor do que antes Você e eu Eu juro que tudo mudou Confesso que já vacilei o bastante Não me valeu Não mereço Tanta indiferença no teu jeito Já paguei, paguei o preço Eu não sou perfeito Eu não sou perfeito, mas eu já te perdoei Te prometo Nunca mais fazer você chorar Mas é que quando bate a saudade De você Não posso só ficar na vontade De te ver Mas é que quando bate a saudade De você Não posso só ficar na vontade De te ver Mas é quando bate a saudade De você Não posso só ficar na vontade De te ver Mas é que quando bate a saudade De você Não posso ficar na vontade de te ver Mas é quando bate a saudade de você Não posso ficar na vontade de te ver Mas é quando bate a saudade de você